Fala galera do canal, o Santos entrou agitado no mercado de transferências nos últimos meses. Com foco no futebol estrangeiro, o alvinegro praiano foi a janela com o objetivo de afastar qualquer risco de rebaixamento. Nessa linha, nomes como Jean Lucas, Júlio Furch, Nonato e outros chegaram à vila querendo fazer história. Agora, o presidente Andrés Rueda pode fechar um contrato de 300 milhões de reais que beneficiaria o clube no futuro. A vontade de Marcos Leonardo deixar o peixe foi um dos assuntos que mais repercutiu no litoral paulista nas últimas semanas. O imbróglio caiu como uma bomba nos bastidores do clube, que quase se viu obrigado a vender a promessa para Roma. Porém, o caso acabou sendo paralisado por um tempo após Diego Aguirre contar com o menino da vila de volta aos treinos. Enquanto isso, o estádio urbano Caldeira está prestes a protagonizar uma parceria histórica para o Santos. Isso porque, segundo o Diário do Peixe, o Santos teria ficado perto de assinar o acordo com a W Torre pela nova Vila Belmiro. O projeto promete deixar o clássico estádio nos moldes das arenas padrão FIFA, o que custaria para a empresa algo em torno de 300 milhões de reais. Porém, mesmo com a concessão da empresa de mais ou menos 30 anos, além da participação dos sócios para levantar parte da grana, uma preocupação surgiu. Entre junho e julho, o Palmeiras reclamou na justiça de uma quantia supostamente não paga pela W Torre com cifras milionárias. Mesmo assim, com contato com a equipe do Bolave Brasil, a empresa se pronunciou alegando que não devia o valor em questão, não devemos 128 milhões de reais para o Palmeiras, os créditos e débitos de ambas as partes estão em arbitragem em curso. Uma vez decidida, será paga, afirma Silvia Torre, cofundadora e presidente do Conselho da W Torre S.A. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal. Tchau! 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 Tchau!